Ó, essa pergunta aqui é enigmática pra caramba. E eu tô doido pra me fazer essa pergunta desde o começo do podcast. Sim, senhor. O MCS tá perguntando por que você tem um lápis na manga. Tá pra escrever, né? Olha quantas notas eu fiz aqui. Eu não fiz um monte de anotação aqui das coisas que eu tinha que falar ou não? Mas não daria pra colocar no bolsinho da fecha. Pode me ensinar, me fura, porra. Aqui não. É, ok? Não pode furar minha barriga, meu pescoço. Aqui não, porra. Eu fico imaginando você sentado aqui ter que abaixar e segurar. Não, eu posso ter que abaixar e pegar uma coisa no chão ou não? Pode. Então, pode, mas não é possível. Tudo que o Renato faz é milimetricamente pensado. É miticlosamente pensado. Se o lápis está no lugar, ele tá pra um bom... Tô fazendo propaganda, inclusive essa marca é brasileira, mas tem um... Inclusive você só vê o Zelensky usando o 24, como é? 7.11, não é isso? Como é o nome da marca? 5.11. Que é uma marca americana de coisa tática e tal. Eles desenvolvem essas coisas e a galera sai imitando, né? Essa aqui é nacional também. Mas é imitação da 5.11 lá do Brasil, né? Entendi. O Thalas tá perguntando, Renato, pode fazer KYC em corretora no nome de parentes comprar os bitcoins pra transferir pra minha carteira custodial? É vantagem de declarar nesse caso? Se pode abrir conta no nome de parente? Depende do parente concordar, né? Você vai abrir conta sem o cara saber que porra é essa. Mas não tem nome, né? As contas de bitcoin. Não, ele tá fazendo cair, ele tá falando de fazer... De Coinbase. É isso, se o cara não tem fonte de renda, não tem porra nenhuma, às vezes menor de idade, pede a mãe e a tia pra abrir conta pra ele ter um bitcoizinho, não é isso? É que ele é uma carteira. É isso, não, mas o cara quer comprar na Vipa, o cara quer comprar na corretora, o cara é menino de 14, 15, 16 anos. Porra, ele pede a mãe, abre a conta pra mim aqui, não sei o quê, a mãe não pode abrir a conta e deixar o menino operar. Agora, porra, o cara tem que saber, né? Até porque você tem que ter documento das pessoas, né? Ou não? É, claro. Diferente de estupro e sexo. Tem uma passagem que, inclusive, Jesus deixa claro que o direito trabalhista é satânico, trabalhadores das vinhas, você conhece isso aí? O cara tem um denário, um denário, um denário, e no final ele diz, né? Se você vê algo de mal no meu dinheiro, mal são os seus olhos, né? É exatamente isso, né? Você tá vendo algo de mal? Mal são os seus olhos, porra. Você tá querendo obrigar as pessoas, você tá querendo impor um condicionante às pessoas te darem dinheiro. É isso. Interferência em contrato privado entre adultos é satânico. Se os caras concordarem, é problema deles, né? Mais uma vez, um negócio que já me resultou um monte de processo, eu considero ilegítimas todos os crimes sem vítima. Isso é um absurdo, porra. Não existe crime sem vítima, porra. Se você aceitar que é crime, o cara plantar e fumar a porra dentro de casa, ele vai aceitar que é crime, não quer ter arma, porra. Qualquer coisa que seja. Comer carne e comer sal dentro de sua casa ou não? Tá maluco, porra? Se você aceitar que qualquer coisa que o Estado decide é crime, ou seja, ele pode decidir... Qualquer coisa? Que não prejudica ninguém, é crime. É, exato. Porra, o que... Exato. 381, vai ter live presencial com a Raquel Destradora? Ela mora no Texas, se ela aparecer a gente grava, não é isso ou não? Eu acho que semana que vem eu vou gravar com a galera da Lagoinha, como o nome é Balai, não é isso, Magnata? Balai. E se o Renato Moicano quiser gravar, eu gravo. E tem um brother português, é... A gente mandou um mensagem pra ele, ver se ele gravava contigo. Você sabe como é o nome do Magnata? É Renato... Como é? Miguel Milhão? Você já ouviu falar de Miguel Milhão? Ah, ele veio aqui esses dias. Não tem Miguel Milhão? Ele mora, ele tem uma casa aqui, tem que chegar aqui dia 5. Ele veio aí, ele conversou com nós. Ele é gente fina. Porra, o cara que tá bombando lá, já fez vários episódios, tá sendo amaciado com o Bitcoin, não é isso ou não? O cara tá... Tem um negócio de empresa, tem um negócio de... Tá sendo amaciado, convertido. Ele é dono de uma empresa multinacional de venda de suprimentos alimentícios. Isso, isso. É, eu tinha botado o Gorgonóide pra conversar com ele sobre o suco, né? Ô, 381, você vai participar? Não, pô, negócio de... Já que vai pra negócio de suplemento, ia logo pro suco, né? Ah, pra cima do suplemento, né? Tá certo. Ô, o suquinho tá vendendo, hein? Suquinho que todo mundo tá querendo usar. Ah, porque não usariam, né? É. Rapaz, essa é a primeira geração. É a primeira geração que os netos de 15 a 25 anos têm uma testa mais baixa que os avôs de 60 a 70 anos, velho. Os caras, os velhos, meu irmão, a via... Você tinha que ver, velho, lá no negócio de... A embaixada brasileira aqui, na casa de Leão Crachete, ontem, um monte de cara de 50 a 60 anos, velho. Com percentual de banho, metade do meu, velho. Os caras fazendo carnívora, malhando violento. Os caras miseráveis, velho. Um monte de coroa aí, os meninos, tudo geleia, nojenta, né? Tudo efeminado aí. É, mais uma falta globalista, né? É. Da destruição do masculino, né? Pois é. A mulher exerce autoridade sobre o cara na alimentação de carboidrato, tudo, peso, todos os estímulos do cara ser efeminado, velho. Foda. É. Bota a mulher... Um texto dos americanos, isso é dado oficial, bicho. Um texto dos americanos de 20 a 30 anos não comeram ninguém no último ano, velho. Isso é igual eu, né? Saudável? Eu tô igual eu. Você acha que sua sociedade é equilibrada, saudável, velho? Hein? Hã? Você acha que sua sociedade é equilibrada, saudável? Não é, cara. Vai dar merda uma porra dessa ou não vai? Não tem como dar certo, cara. Eu acho que é, cara. Eu acho que é. Sabe por quê? Eu acho que isso é uma reação da juventude contra a hipersensualização da mídia. Não tem nem 10% das mulheres sem fuder, eu vou ver. Eu acho que é bom essa galera não fuder, mano. O cara não fuder, as mulheres fuder. Vocês religiosos não falam que não tem que fuder, é só fuder no casamento e tal? Sim. E o cara de 30 anos não tem dado pra casar? E o cara de 30 anos não tem dado pra casar? Oi? Rapaz, nunca teve mais sexo do que o atual. Inclusive as mulheres nunca tiveram mais parceiro do que tem atualmente. O que tá acontecendo? É pergamia. Os 2, 3% do topo. Aí tá tendo arém comendo todo mundo sem pagar nada, sem responsabilidade nenhuma. com direito de luxúria, de aborra toda, sem precedente. Aí o cara médico que quer casar, que quer namorar, não tem acesso a porra nenhuma. Aí depois vai ter que casar com a mulher metralhada que foi comida por 500 caras que consideram... Tentei morrer o tempo pelo cara, não é isso ou não? Você que virou o crime. Não seria que é uma metragem. Zerou, Jesus me zerou. Vira cá, velho. Jesus disse que é puta, velho. Jesus disse vai em casa ou vai e não peques mais, não é isso? O que que ele falou? Vai e não peques mais. Pare de fazer o que você tá fazendo, não é isso ou não? Não é isso que ele falou, não? É que você subestima... Ah, zerou. Eu zerei nas águas, né? Você subestima a quantidade de mulher feia. Tem muita mulher feia também, cara. Você acha que só o homem é o ápice? As mulheres que estão transando pra caralho são as gostosonas, pô. Não, velho. Rapaz, o cara come, em geral, até 3, 4 pontos abaixo e a mulher quer se relacionar ao melhor que ela tem acesso. Só que antigamente era o melhor da vila, da rua. Agora, a mulher com internet. O Instagram é soft form. O meu maior aplicativo de sexo do mundo é o Instagram, pô. O cara, a mulher, o cara chega, às vezes, pela passagem aérea, pô. Pra mulher ser comida em outra cidade, ela vai. Você acha essa menina, essa menina meia bomba, uma menina bonitinha, assim, nota 6, 7, vai pra Dubai, velho. Vai pra Dubai, vai pra Seychelles, vai pra não sei onde. Você vai com que dinheiro, velho? Essa menina baixa a renda aí tirando foto em lancha, em jet ski. Ela tá pagando aquilo como? Diga aí. Com amizade. Com amizade, não é isso? Com a... Eu sei, mas... Mas as mulheres que são facilmente atraídas por esse universo são as mais bonitas. Não, velho. Os caras com mais dinheiro vão querer as mulheres com mais beleza. Eu acho que isso é... Rapaz, os caras do topo, em geral, o comportamento dos homens varia pouquíssimo. Aquela mina que fudou o animal, ela não é gatinha do caralho, porra. Rapaz, a vagabunda lá que fez essa acusação, aquela derrota, porra, eu não comia aquilo de graça. Ah, ela não é bonita. Não, velho, é carniça. Você tá maluco, porra? O que mais acontece... O que mais acontece... O que mais acontece... Ela não era feia, não. O que mais acontece... O que mais acontece é milionário casando com... Casando comendo... Comendo uma mulher horrorosa, derrotada. Mas por isso, por isso que eu tô falando, a mulher feia é a melhor mulher. Pessoal tão falando aqui. Eu nem lembro. O quê? A mulher feia é a melhor mulher de todas. A melhor... Não, às vezes não sei. Mas a feia é a mulher que ela tem maior resistência a esse estímulo hipergâmico. Não é verdade. Não é verdade. Inclusive, a mulher pode ser uma nota 3, 4. Ela dá pros caras 7, 8 que nunca se relacionaram com ela. O comportamento da mulher muda pra caralho culturalmente. O comportamento dos homens muda pouquíssimo. Punda pouquíssimo. O comportamento do homem depende do comportamento da mulher. É o comportamento da mulher na sociedade que vai determinar o resultado. E hoje, o estímulo da mulher é a intergamia sem precedentes. Sem precedentes. Hoje em dia, os caras que estão no topo estão comendo todo mundo. Inclusive, eu acho que esse negócio de explosão, de falsa acusação de estupro, aqui nos Estados Unidos, inclusive, a mulher inventa uma merda lá, o cara se fode. Isso vai acabar com sexo não contratual. Vai ter contrato escrovo, vai ter intermediário garante. Vai voltar a ser como era 100 e 200 anos atrás. Sexo consensual sem intermediário. Vai voltar a ser crime. Negócio de... Como é o nome? Ou as mulheres melhoram, né? Não é que porra nenhuma. Rapaz, as mulheres vão melhorar quando mudar as motivações. Mas pra isso, pra acabar com o genofascismo, vai vir anos e anos de fim de sexo não contratual. Vai voltar a dote, vai voltar a brega, cafetina, tudo isso aí vai voltar. Você faz um acordo com a mulher, a mulher diz que ah, mudei de ideia. A STJ, a STJ agora admitiu, a mulher mudou de ideia depois da estupro, que desgraça é essa? Não, pior. Que desgraça? Não, ela abriu as pernas, mudei de ideia, agora é estupro, se fodeu. Ok? Que porra é essa, ok? Tá rolando também, tipo... Que porra é essa, véi? De cara pagando pensão de filho, de namorado. Já tem mais de 5 mil na cadeia por causa de filho, não é nem filho bastardo, é filho da namoradinha afetivo. Rapaz, você viu o nome das pernambucanas, empurraram o filho da empregada, a mulher com o filho afetivo, o cara herdou o dinheiro da mulher, a família da mulher se fodeu, não recebeu nada, véi. É o comunismo, sim. Pois é. Aí, se aparecer um filho bastardo, o seu pai, um filho afetivo, toma seus imóveis, vai tomar seu bitcoin, é minha pica, vai tomar nada, meu irmão. É por isso que eu não transo. Ah, mas também não, né? Hã? Você não trança por quê? Hã? Eu não transo simplesmente por... Você casou, foi? Não, eu acho que... Eu tava casado. Eu não transo simplesmente porque os riscos de transar são muito maiores que qualquer benefício. Porque você não tá se relacionando num ambiente que tem pessoas com as motivações corretas. Se você frequentasse a denominação onde você fosse abraçado, rapidamente você ia ter pessoas com intermediários que ia apresentar, conhecer pessoas que não vale a pena se relacionar. Se você tá achando que não vale a pena transar que você tá andando com gente que não vale a pena se relacionar, porra. Não, tem água com ninguém, né? Isso ou não? Tem água aí pra você. Agora tem que ser igreja com seus valores, não é isso? Eu acho que a igreja com seus valores ia ser a união do vegetal. Mas aí... Na hora, meu irmão, você ia deixar de beber, de fumar a porra toda, rapidinho o chá ou ia botar você no... Como é que chama? No celibato droguístico. Não é porra nenhuma, os caras tudo casam lá, ia aparecer rapidinho uma mulher lá. Não, mas... O quê? Caso, os caras casam a galera lá em alta.